O sábado da noite quando ele pode voltar é exatamente quando acabou o sábado, exatamente. Nessa hora a gente se empolgou pra caramba, não tem como trabalhar. O cara falou, ficou com raiva, vocês estão demitidos. Tinha um evangélico lá, muito brother. Ele chegou e falou pro cara, pro chefe, viu só, você foi se meter com o deus dos judeus, você se deu mal. Aí falou, você tá demitido também. Preparamos para você um ebook com 5 maneiras de como fazer 3 mil a mês em 2023. E você pode obtê-lo pelo preço de um lanche. Esse ebook pode mudar totalmente sua vida financeira. Clique no link na descrição do vídeo. E lá eu comecei a falar, pô, quem sou eu? Livrinhos, tal, pô Deus, se você existe, manda um sinal. Aquela coisa, tô perdido. Quando eu fui pro intercâmbio, eu falei, cara, eu quero comprar um sábado. Só que eu não sabia como é que era a visão, como é que o americano tem alguns locais, sem generalizar, com o hispânico, que eles chamam, que é quando você vai vir trabalhar lá, de modo simples e humilde. Os caras que te veem de uma forma horrível. Então eu cheguei lá, falei, olha, eu não sabia falar inglês, eu falei, Jewish, I am, Shabbat. A mulher falou, olha, o problema é teu. Você já assinou, a gente já tem tudo assinado do Brasil, você vai ter que trabalhar. Eu falei, mas o day off, não tem day off? Shabbat. Ele falou, o day off você vai ter que ver com eles, a princípio você não tem day off. Semanal? Não pode ser no Shabbat, não é você que escolhe. Eu fiquei desesperado. Tava lá eu, meu irmão, meu primo. Falei, quer saber? Vou dar uma de louca. Às vezes é uma fé que você não sabe explicar. Eu falei, se eu trabalhar no Shabbat, eu vou ter que me desfazer do contrato. Foi, então tá bom. O teu contrato é de trabalho e de moradia. Você assina aqui. Veio fé, um pouquinho de ego, de agora não vou voltar atrás. Veio tudo. Assinei. Ficamos basicamente sem ter onde trabalhar, onde morar. O meu irmão, muito brother, falou, também vou sair fora. O que que aconteceu? Cada semana a gente trabalhava no lugar. A maioria deles, quando chegava na sexta-feira, sou judeu, a Yem, Jui e Shabbat. Cara, não é assim que funciona, a gente paga às vezes no preto, né? Te dá tantos dólares. Fora. E eu fui trabalhando de tudo. Daytona Beach, Boca Raton, partes da Flórida. E o negócio foi uma loucura. Até que chegou uma sexta-feira, eu não aguentava mais. Tava tipo num deserto. E aí chegou a sexta-feira, o que que eu fazia? Carregava granito de cozinha pro andame de obra. Ficava segurando, o cara cortava partes da pia. Eu trabalho muito, muito, que eu exauria muito. Beleza. Perto do, chegou perto das velas. Eu cheguei, vela Shabbat, que é quando vai anoitecer. Eu falei, e agora? Não tô aguentando mais. Ele já tava morando no carro alugado. Eu já tava demais. Aí eu cheguei pro cara e falei, olha, Jui, Shabbat, não aguento mais. Aí o cara chegou e falou pra mim, olha, você vai ter que trabalhar. Eu falei, vou ligar pra um rabino. Eu vou ligar pra um rabino e vou falar pra ele que eu tô, tipo, em risco de vida. Liguei pra um rabino do Rio de Janeiro. Aí ela vai ler o Kaprov. O meu nome primeiro igual o meu. Falei, rabino, aí contei história triste pra caceta. História, né, de realmente novela 10, 8. Contei 20 minutos de história. Ele falou proibido. Shabbat é Shabbat. Se Deus descansou na queração, é porque a gente também não pode fazer diferente. Se é risco de vida, pode. Mas o que você tá me contando não é risco de vida. Se tem coisa hospitalar, pode. Tudo isso pode quebrar Shabbat. Mas não porque você pega o carro, pega um hotel, dois, três dias e Deus vai te ajudar. Aí parece, sabe aquela coisa de Deus lhe pague, Deus te ajude, vai com Deus. Eu fiquei, cara, eu tô frito. Voltei pro Andame. Ia começar o trabalho. O Andame para de funcionar. Faltava o quê? Cinco, sete minutos pro ar das velas, que é quando começa o Shabbat. O negócio quebra. Eu e meu irmão, quase igual criança, 18 anos, quase começam a comemorar ali, igual dois, é, crencinhas. O cara falou, fica tranquilo, é um sistema de roldana. Não é muito, não é muito difícil. O cara foi lá, pá, 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 consertou. Falei, puxa. Foi lá ligar, quebrado. Chamou o engenheiro da equipe. E falou, isso aí, pô, pelo amor de Deus, vocês me chamaram pra isso. O cara foi lá, mexeu, pá, pá, pá. Aí liga aí. Ligou, quebrado. O negócio não funciona de forma nenhuma. Até que chegou um tempo que o cara fala, acabou o meu horário. E tem alguns empregos nos Estados Unidos que é literalmente assim, acabou a minha hora. Acabou, acabou. É, brother, acabou o meu horário. E falou, tem que ir embora. Daquela forma, quando você vai voltar? Ele falou, tô no meu day off, eu posso voltar amanhã à noite com horário de emergência, que é com pagar horário de emergência. Falei, caceta. Sábado à noite, quando ele pode voltar, é exatamente quando acabou o Shabbat. Exatamente. Nessa hora, a gente se empolgou pra caramba. Não tem como trabalhar. O cara falou, ficou com raiva, vocês estão demitidos. Bom, a gente não tinha nem o trabalho no papel. Tinha um evangélico lá. Muito brother. Que nessa hora, né, tá todo mundo ali trabalhando numa loucura. O Deus é o mesmo e tal. Ele chegou e falou pro cara. Pô, chefe, viu só? Você foi se meter com o Deus dos judeus, você se deu mal. Aí falou, você tá demitido também. E o cara também perdeu o emprego. E aí, e aí foi só loucura. Lá na Flórida, tudo é muito longe. Três, quatro horas andando. E tentando achar alguma coisa judaica. Olha, foi uma loucura. Mas foi um teste. De quem sou eu. Às vezes, quando você tá fora da tua casa. Como Abrão. Fora do teu parentesco. Fora da tua família. Da tua casa. Você repensa a tua identidade. O que que é ser judeu? O que que é ser uma pessoa com objetivo? Então, isso é muito judaico. Quem sou eu? Da onde eu vim? Pra onde eu vou? Às vezes, você vai estudar sobre uma cultura legal. Às vezes, é a alimentação que é forte. Às vezes, é a religião que é forte. Às vezes, é a forma que eles têm cuidado com a família. O árabe tem muito cuidado com a família. O italiano, o grego, o português. E cada país com a sua conexão. O judeu tem uma coisa muito gostosa. Que é sempre a mesma coisa. Da onde eu vim, pra onde eu vou. Você não pode esquecer. Por isso que o judeu fala tanto do holocausto. Porque se você esqueceu o que aconteceu com você. 40% do teu povo foi dizimado. Em pleno século XXI. Porque você deu um mole. Por que que isso aconteceria de novo e de novo? Toda hora tem uma teoria nova. Em Israel, tinha uma época que estavam dizendo. Não, o judeu criou a pandemia. O judeu é ele que comanda o governo X. É muito chato isso. Então, o cara tá sempre preso a teorias. E às vezes, quando a galera tá com raiva, vai no sentimento. E isso joga muitas vezes o povo judeu no chão. Por que que existe esse sentimento antissemita? E ele, quando parece que tá morto, ele volta. E volta. E volta. Vocês já se pararam pra perguntar por que que acontece? O tempo todo. Tem algumas explicações. Primeira explicação que a Kabbalah dá. É o Monte Sinai. Aonde foi dada a Torá? Foi escolhido o monte mais pequenininho, mais humilde do local. Ah, ele não é um monte... Não, Deus escolheu justamente a menor montanha por causa da humildade. Pra dizer o seguinte. Se você se rebaixa a humildade, você consegue receber o que o Eterno te manda. Se você se gaba, Deus não tem espaço pra entrar. Fica só você aí, então. Então, a montanha pequena, humildade. Sinai, em hebraico, não com as mesmas letras. Sonoridade significa o ódio. O ódio. O monte do ódio? Só que no monte do Sinai, é literalmente só um nome do monte. Ele não tem uma tradução. Só que na sonoridade, se você pegar a mesma palavra em hebraico, com uma letra só diferente, vai dar Sinai, com a letra Shin, que significa o meu ódio. O ódio e o meu ódio. O que a Kabbalah diz? A Kabbalah diz que quando você tem a Torá, que é uma coisa tão grandiosa, que é o manual da vida, é a palavra divina, você sempre vai ser olhado com uma certa responsabilidade. Quem acredita no Deus do Israel, quem acredita na Torá, sempre vai estar de olho. Pô, cara, o cara fez besteira. Pô, é judeu. Ah, o cara é muito bondoso. Silvio Santos doa não sei quantos por cento. Legal, o cara é judeu. Existe muito essa coisa de que se ele fez certo ou errado, a pessoa diz primeiro que ele é judeu. Teve um cara no Rio aí que fez uma loucura com o investimento das pessoas, famoso aí, que deu o maior problema. Teve uma emissora lá. O cara não era nada religioso judaicamente, mas na emissora botaram ele numa foto, numa sinagoga, tal. Por quê? Porque o cara é judeu. Tem essa coisa, não adianta. Tem uma responsabilidade maior? Eu acho, não porque ele é melhor do que ninguém, mas quem acredita na Torá e acredita que a Bíblia é divina, sabe que a Torá foi dela para Moisés naquela época. Você não é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém, mas você recebeu um tesourão. E pô, como é que você está se conectando com ele? Então tudo é colocado em dúvida. Quem disse que você merece Israel? Aí tu vai lá, Israel é menor do que o menor estado do Brasil, que é o estado de Sergipe. Quem disse que você merece isso? Aí a gente fala, deu Gaza. Vai ter paz? Não. O Hamas pegou, manda míssil lá. Tal, grupo terrorista, mais de 10% do PIB, a segurança, está sempre em pergunta. Quem disse que você merece? Quem disse que você merece?